Vejo o problema crescendo só contando nota com meus fiel Sempre que olhar pra cima vai me ver brilhando igual tô em fé Cês fazem papel de otário, mano não me presta esse papel Então corre, 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 ele é o cruel Lifestyle foda, pique flaco Joga qualquer beat eu me destaco Ultimamente cês tão tão chato Ultimamente cês tão tão fraco Se der mole eu crio um novo jeito De fazer muito mais grana, nego Diga essa grana que eu gosto, nego Enfia sua inveja no ego A mina me segue uma cota Ela chama de crush, canta, não me nota Só sei que ela segue uma cota Ela conta pros outros que eu só conto nota Comprei tanta joia Que se fosse carro eu já tinha uma frota Quanto cash o G empilha as nota Estourou o encarnamento de... Vou falar não Sou original, cês não Cês são tudo clone, só repetição Eu requisitado tipo petição Com poder de fogo a Peganistão Com fome de track, cristão Rindo pra caralho, mas tristão É o peso do flow do milhão Cês são presente, grego só decepção Vejo o problema crescendo Só contando nota com meus fiel Sempre que olha pra cima Vai me ver brilhando igual tô em pé Cês fazem papel de otário Mano não me empresta esse papel Então corre, corre, corre Eu te avisei Cês é o crema, nóis é o crime, o problema Foda-se a lei, eu te avisei Com nóis é mate ou morra Cês é morre, morre porra Vai no azeite com a boa Verdade o bilhete, corra Cabelo forrado Ela brinota, eu aqui no rio Amigo do peito, um colete Membro o Shindy Night Robert Inés dá um beijo Um bite, um bite Estoura a boca do balão Completando a missão Não tenta com nós do mesmo jeito Que cê veio, cê vai voltar Nossa voz pelo pelo canto O medo não vai chegar Vejo o problema crescendo Só contando nota com meus fiel Sempre que olha pra cima Vai me ver brilhando igual tô em pé Cês fazem papel de otário Mano não me empresta esse papel Então corre, corre, corre Eleco Cruel A festa começa só depois que a música começa com meu som no grave Fecha essa boca e pica a banca Pessoa deu pro eu que bota o som que bate Ganhando dinheiro a roda é um milhão É um milhão De planos e sonho na mente e na conta dos irmãos Tudo é pouco ainda, nós quer mais que mina Nós que é mina, mais que é mina Que nos quer por cima Não que cismo aqui, nós tá por cima Se nós tá por rima Respeita firma, peito bonde, leva a sessão Pessoa com meus fiel é só de sessão Se eu faço trap, eu respondo Eu faço win e nem sei mesmo o que vocês são Uh, uh, eh Ai, cê é a meta, não é meu meu mami Plantando acesso, cê é meu my money iPhone, troca as camisa, my money Uma clock nova, doc no meu nome Tô de x sem peita, marolando o cone Cês de cara feia, aqui pra nós é fome Nós de x sem peita, de fuga nos homens Prata, peça, cara, peça, cara, cara Peça, pensa, cara, peça, pensa e para Tenta a sorte numa mega cena Vários mortos no S do Sena Suicídio, mano, é só assina Me assina, manda, muda a cena